Entre as montanhas de Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa nasceu para atender a população brasileira e cresceu fiel ao seu propósito. Uniu beleza à tradição, ciência e inovação à sustentabilidade, conhecimento acadêmico às práticas sociais, formou profissionais e desenvolveu tecnologias que mudaram o cenário das ciências agrárias no país. Mas não ficou por aí. Encarou as fronteiras do conhecimento e buscou excelência em todos os detalhes, em todas as suas áreas de atuação. E assim, tornou-se uma das melhores universidades do país e do mundo. Aqui estão os próximos líderes, descobridores, agentes de mudança, dando pequenos passos rumo a um futuro gigante. E não vamos parar por aqui, porque há muito a ser descoberto. E a busca pelo desconhecido está em nosso DNA. Olhamos para o futuro, sempre prontos para os desafios do mundo. E nossa trajetória não nos deixa enganar. São 95 anos conquistando espaço entre as melhores. Porque a UFV é gigante em tudo o que faz. A UFV é gigante em tudo o que faz. A UFV é gigante em tudo o que faz. Legenda Adriana Zanotto